Ei, psiu, me diz um negócio, tu tem um amigo de fé, um BFF, aquele amigo do peito, tu não abre dele nem pro trem carregado de manga? Então o Jus21 vai ajudá-lo a homenageá-lo, como macho velho? Vai no nosso Instagram, arroba Jus21oficial, procura o post da campanha, 2x1 Jus21. Marca o teu amigo nos comentários, usa a hashtag 2x1 Jus21, que no dia do amigo nós iremos sortear, não um, mas dois cursos, um pra você e outro para você presentear o seu amigo de fé. Não entra na brincadeira os cursos de pós-graduação, mas qualquer outro curso do nosso site, você escolhe um para si e outro para presentear, 2x1 Jus21. A forma que nós temos de lhe ajudar a chegar junto e mostrar para aquele seu BFF o quanto você gosta dele.